Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos à aula número 1 do curso de Dropship na plataforma da IAMP. E na aula de hoje, a gente vai dar uma introdução ao nosso curso e você verá tudo o que vai ser tratado durante o curso. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando esse curso. E no curso da IAMP nós vamos tratar de tudo, desde você acessar inicialmente o site da IAMP.com.br, criar sua conta, cadastrar a sua conta. Você aprenderá a construir uma loja virtual exatamente igual essa, com todos os passos a passos, todos os materiais necessários, todos os códigos e scripts gratuitos para você usar dentro da sua loja. Aprenderá como configurar os métodos de pagamento dentro da plataforma da IAMP para você receber o dinheiro dos seus clientes, assim como também personalizar todo o checkout. E o principal, você vai aprender a como importar produtos lá do AliExpress, como por exemplo, esse produto de blusa feminina de crochê lá do AliExpress, utilizando a plataforma do Nimble. Ou seja, tudo isso vai ser tratado do zero, desde você criar sua conta na IAMP, criar sua loja, configurar o checkout e os meios de pagamento para você receber o dinheiro, assim como também finalizar fazendo a importação dos produtos lá do AliExpress até a sua plataforma, até a sua loja da IAMP. E por fim, para finalizar, vou estar com você, após fazer uma venda, processar essa venda lá no AliExpress e enviar para o seu cliente. Então, basta você acessar a playlist que está na descrição desse vídeo, onde vai ter o curso completo com todas as aulas 100% grátis do nosso curso de Dropship completo na plataforma IAMP. Então, nos acompanhe, qualquer dúvida você pode colocar nos comentários que eu vou lhe ajudando e eu espero que você goste desse curso. Nos vemos na próxima aula e tchau!